Fala pessoal da Triple, tudo bem? Então vamos para mais um conteúdo de home office, tá bom? Então vamos levantar um pouquinho, dar uma boa alongada em membros superiores, tá? Que é o que cria mais tensão quando a gente está muito tempo sentado e estressado, tá bom? Solta o VT! Vamos começar? Então vamos lá. Cinco rotações para um lado, movimentos devagar. Um, dois, três, quatro, cinco, para o outro lado. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí, olha de um lado para o outro, levando o queixo na direção do ombro. Um, dois, três, quatro, cinco. De lado. Um, dois, levando a orelhinha lá para o outro. Três, quatro, cinco. Muito bem. Cabeça para baixo. Volta devagar para baixo na diagonal. Para o outro lado. Para o outro lado. Olha para o lado contrário. Puxa bem o braço, tá? Sente alongar toda essa região. Exterior de ombro e cintura escapular. E aí, entrelaça os dedos, movimentos de rotações. Cintura escapulada. Cintura escapular. Por cima para baixo. Cintura escapular. Cintura escapulada. Crotações de novo. Cintura escapulada. Cintura escapulada. Penei todo o meu braço, pontinha do dedo pra cima e puxa. Dedão bem junto, hein? Dedão é dedo também. Pra baixo. Inverteu. Puxa o dedão. Para baixo. O que a gente vai fazer agora? Abraço o dedão, empurra pra baixo, cotovelo estendido. Inverte. Continua segurando o dedão aí. A outra mão. Pra baixo. Segura um tempinho. Inverteu. Puxa. Parece que vai dar cãibra. Dependendo. Aí segurei um pouquinho. Aí. Volta. Dá uma soltada. As rotações. A gente vai fazer a espreguiça lá em cima. Inspira fundo. Solta o ar. Mais uma vez. Nossos dedos. Inspira fundo. Solta o ar. Aí. Puxa o cotovelo lá atrás da cabeça. Mais uma vez. Troca. Espreguiça de novo. Entrelaça os dedos. Empurra. Inspira fundo. Solta o ar. Mais uma vez. Passa os dedos. Empurra o teto. Espreguiça. 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 Solta o braço. Agora aqui a gente vai fazer puxa o cotovelo lá atrás da cabeça. E dá uma leve inclinadinha no tronco. Segura. Inverte. Puxa o cotovelo. Pro outro lado. Sente alongar toda a lateral do corpo. Volta devagar. Solta o braço. É isso. Hoje foi no máximo aí dez minutinhos. Quem tiver mais tempo, volta o vídeo e faz mais uma sequência do alongamento home office guiado. Tá bom? Então vai me acompanhando aí mais uma vez se tiver mais um tempinho. Tá bom? Espero que vocês tenham um ótimo dia. Até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.